Música Centenas de lavradores pobres do resto do Brasil estavam chegando todos os dias a pequenas cidades como Ariquemes. O período é o do fim da ditadura. Uma grande vontade popular de evoluir. Com mais de 10 municípios já criados e em fase de constante estruturação, é declarada a instalação do estado de Rondônia com a nomeação do primeiro governador do estado. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Mas para falar com propriedade no assunto, convidamos o professor Célio Leandre, que nos conta sobre a importância da data. O espaço de Rondônia já foi definido lá em 1943, na verdade, no dia 13 de setembro de 1943, quando foi criado o território federal do Guaporé. E aí delimitou-se o que nós temos hoje como espaço de Rondônia, as fronteiras, todo o território que nós compomos hoje. A questão do dia 22 de dezembro de 1981 foi puramente político. A implantação, a instalação, de fato, ela vai ocorrer no dia 4 de janeiro, quando o governador Jorge Teixeira, na época, ele é impulsado no dia 4 de janeiro. E a partir dali começam os trabalhos na Assembleia Legislativa para a criação da nossa primeira Constituição, que vai ser apresentada em 1983. Então o dia 4 de janeiro é a instalação do estado. Todos os secretariados, todos os servidores tomando posse, o governador, que até então era governador do território, vai tomar posse como governador do estado no dia 4 de janeiro de 1982. Aqui em Porto Velho foi criada a esplanada das secretarias, onde passariam a funcionar os secretários que tomaram posse no dia 4 de janeiro. Aqui foram criadas escolas, hospitais. O hospital de base, por exemplo, foi criado na década de 80. Então nós tivemos aqui toda a preparação para a criação do estado, que vai ocorrer 22 de dezembro de 1981, com sua implantação a partir do dia 4 de janeiro. Após a instalação do estado, outras personalidades fizeram história. Alguns destes nomes estão presentes em nosso cotidiano, como quando nos locomovemos pela cidade. Na década de 40, nós tivemos a Luiz Ferreira, um governante que vai governar o território, em um período de guerra mundial. Então ele vai proporcionar uma segurança, postos militares aqui no estado, vai fortalecer a fronteira. Então a Luiz Ferreira é outro grande personagem em nossa história. E aqui nós temos, sem dúvida nenhuma, Jorge Teixeira. O construtor de Rondônia é Jorge Teixeira, que veio para cá no final dos anos 70 e que vai construir as bases para a criação do estado. Então nós temos, sim, grandes personagens que merecem ser rememorados e lembrados, especialmente nessas datas em que nós comemoramos 40 anos de criação e instalação do estado de Rondônia. É neste período em que a BR-364 já está em pleno funcionamento, momento favorável para o povoamento e estruturação da região, tanto no eixo político como social. Essa política do íncone parece uma política inteligente, acertada e tende a atender a uma quantidade cada vez maior de imigrantes. E este ano nós estamos esperando cerca de 80 mil a 90 mil novos imigrantes. Já tivemos 71 mil no ano passado. Com a BR-364 em obras, eu acredito que o processo de colonização será acelerado com aumento cada vez maior de imigrantes. E foi nesse escritório, sentado nessa cadeira, que o até então primeiro governador do estado de Rondônia, Coronel Jorge Teixeira, tomou as primeiras decisões que afetariam o povo naquela época e também reverbera até hoje, com o espírito de hospitalidade e inovação. Pesquisas mostram que nós somos um estado muito acolhedor e hoje nós já somos filhos de Rondônia. Os primeiros pioneiros que aqui estiveram já deixaram suas raízes, gerações e gerações que hoje já estão aqui, de fato, podem dizer-se filhos de Rondônia. Então nós temos uma expectativa de um futuro muito belo e brilhante, um estado novo, pujante, que representa essa miscigenação no qual vivenciamos. Rondônia é de fato um grande caldeirão cultural, religioso e muito acolhedor.